Bom, minha gente, dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um vídeo testemunho. Um vídeo testemunho sobre a Rádio Relógio Federal. Existe muito pouca referência sobre a Rádio Relógio Federal na internet, infelizmente. Inclusive, a Rádio Relógio, que operou por décadas no Rio de Janeiro, hoje ela não tem nenhum registro, são pouquíssimos os registros que você tem dos programas que eram transmitidos até o início dos anos 90. Então, tem aqui um documentário na internet que eu... Você tem até aqui, ó. Sete horas, zero minuto, zero segundo. Bom, isso aqui é a introdução de um documentário que está na internet chamado O Minuto é um milagre que não se repete, tá? A direção desse documentário é do... Deixa eu ver até, dar o nome aqui direitinho. Do Leonardo Souza, tá? Leonardo Souza. Vocês encontram isso no YouTube, esse documentário. Então, é praticamente o único documentário que existe sobre a Rádio Relógio. Desconheço qualquer outro, né? Existe um trabalho de... Uma tese de... Não sei se... Uma tese de mestrado, doutorado, não sei. Não sei exatamente... Acho que foi na UFRJ. Teve um senhor que fez essa tese. Eu cheguei a conhecê-lo, inclusive. Me encontrei com ele há muitos anos atrás, lá na UERJ. Ele me mostrou o trabalho que ele fez de pesquisa sobre a Rádio Relógio. Fora isso, não tem mais nada. Não tem... Por exemplo, não tem mais de... Não tem cinco minutos de gravação dessa emissora. Não tem cinco minutos, né? E essa emissora operou por muitos anos. Então, eu queria fazer nesse vídeo um testemunho da minha relação com a Rádio Relógio. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a Rádio Relógio, eu era garoto. Eu era garoto. Isso era final dos anos 70. Eu morava em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, subúrbio carioca. A gente morava numa casa, eu, minha mãe e meu pai. Eu era filho único. Então, era um sujeito muito tímido. Era um garoto muito tímido. Gostava muito de ficar vendo desenhos animados na televisão. Histórias em quadrinhos. Aliás, isso influenciou muito o fato de eu ter me tornado um chargista. Mas isso são outros 500. É outra história. Então, uma das coisas que eu gostava de fazer, eu me lembro que deve ter sido os meus pais que falaram sobre essa rádio. Eu não me lembro bem como eu descobri essa rádio. No momento em que eu descobri, isso certamente é final dos anos 70 e início dos anos 80, eu gostava de ficar ouvindo a rádio relógio, porque aquelas curiosidades, aquelas informações que eles davam, aquilo me atraía muito. Era muito cativante, era curiosidade sobre geografia, sobre o mundo, questões históricas. Então, eu me lembro que eu não tinha gravador naquela época, então eu não tinha como gravar. O que eu fazia? Eu pegava um caderno de escola. Eu ficava do lado, o rádio que meu pai tinha, era um rádio filco, daqueles de alça, um rádio que tem uma tela, o alto-falante tem uma tela prateada, assim, né? É um rádio filco, é filco Ford, filco Ford. Então, eu botava aquele rádio ali e ficava ouvindo a rádio relógio e ficava tentando anotar as informações. Eu não conseguia anotar tudo, às vezes tinha uns nomes, principalmente em história, tinha uns nomes que eu não conseguia entender direito, escrever direito. E eu tinha uma preocupação com a fidelidade, tinha que ser a informação correta, tinha que ser a informação correta. Se não fosse a informação correta, não valia. Então, eu ficava assim por horas a fio. Isso me fez lembrar, inclusive, aquela personagem do filme A Hora da Estrela, né? Que é um livro da Clarice Lispector. A Hora da Estrela tem um filme que é Mariana Cartasso, né? Vou até confirmar aqui. É a Mariana Cartasso, se eu não me engano. Deve ser Mariana, né? Deixa eu ver. É da Clarice Lispector. Deixa eu ver. Marcélia, Marcélia Cartasso. Marcélia, não é Mariana? Marcélia Cartasso. E a personagem da Macabeia, da Clarice, do filme, ficava muito tempo ouvindo a Rádio Relógio, né? Era exatamente o que eu fazia. Por isso que eu me identifiquei muito com essa personagem, né? A gente não tem a mesma história, mas nesse aspecto a gente era semelhante. Ficava ouvindo. E no meu caso, eu anotava no caderno, né? Com o passar do tempo, eu comecei a ter na Rádio Relógio uma referência de conhecimento. Porque sempre que eu ouvi, eu era garoto, né? Eu sempre ouvia aquelas informações. Meu Deus do céu! Será que eles têm uma biblioteca? Será que eles... Como é que será que deve ser a emissora, né? Mas eu me lembro de duas situações. Uma situação, eu liguei para a Rádio Relógio. Isso tudo final dos anos 70 e início dos anos 80. Eu liguei. Eu estava na casa da minha tia, na Tijuca. Quando a minha tia morava num bairro da Tijuca chamada Muda. Eu liguei para a Rádio Relógio. E queria saber informações sobre Jesse James. Jesse James. A pessoa que me atendeu, muito gentil, um sujeito muito gentil, ele me deu todas as informações. Ele foi buscar os livros lá e achou a informação sobre Jesse James, me deu tudo direitinho, anotei tudo direitinho. Isso foi a primeira relação, né? A segunda relação foi o seguinte. Isso já nos anos... Na segunda metade dos anos 80, Eu me interessava por esses assuntos de militares, sobre guerra do Vietnã, não sei o quê. E aí eu tinha curiosidade sobre sobrevivência na selva. Por causa dos filmes e tal. Eu tive curiosidade. Aí eu pensei em quê? Na Rádio Relógio. Aí eu não me lembro se eu telefonei ou se eu escrevi para a Rádio Relógio. Foi uma das duas coisas. Não sei se eu telefonei ou se eu escrevi. Eu sei que eu recebi uma carta da Rádio Relógio. A resposta da Rádio Relógio. E a resposta era o seguinte. Olha, nós não temos essa informação na Rádio Relógio sobre técnicas de sobrevivência na selva. Mas vamos indicar o oficial paraquedista fulano de tal da Brigada Paraquedista Deodoro, Marechal, né? Marechal Deodoro, Deodoro lá do Rio de Janeiro, né? Não me lembro qual é o lugar lá, o quartel lá dos paraquedistas. Ele me indicou direitinho, passou o telefone direitinho para eu entrar em contato. Para poder pegar as informações sobre sobrevivência na selva, né? Então, assim, o cuidado que a Rádio Relógio tinha com os ouvintes era uma coisa sensacional. Era sensacional, né? Muitos anos se passaram depois que a Rádio Relógio foi. A Rádio Relógio, ela pertencia... Já naquela época, dos anos 80, ela pertencia a um cara chamado Robert McAllister. Eles chamavam aqui no Brasil de Roberto McAllister, que era um pastor canadense que veio para o Brasil. Ele já tinha uma visão naquela época de que a pregação seria facilitada se tivesse uma emissora de rádio. Então, ele comprou... Porque antes era Rádio Relógio Federal. Depois, ele comprou essa emissora. Depois, ele morreu. Houve uma cisão da igreja dele, que é a igreja... É a igreja... Aquela que fica lá em Botafogo, lá na... Na... Como é que é, meu Deus do céu? Deixa eu até... Igreja de Nova Vida. Lá na General Polidora. Igreja de Nova Vida. Na General Polidora. Houve um racha depois da morte dele, e aí a emissora foi vendida e foi comprada pelo R.R. Soares. Muito tempo se passou. A emissora, na época, parece que hoje, ela fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Mas, na época que eu fui visitá-la, isso já tem muito tempo, deve ter sido os anos 2000... Não, deve ter sido os anos 2000, provavelmente. O final dos anos 90. Uma coisa assim. Ela era... Ela ficava na Ilha do Governador, né? Eu liguei, marquei e fui até lá. Era bem afastado, né? Era bem afastado. Chegando lá, eu fui recebido por um funcionário. Eu não me lembro o nome desse funcionário. Ele era da época da Rádio Relógio dos anos 80. Ele trabalhou muitos anos lá. E eu comentei sobre essa minha relação que eu tinha com a Rádio Relógio. E ele falou o seguinte, olha... Quando... Porque eu tinha questionado ele se não tinha gravações. Porque como é que pode uma emissora que, desde os anos 60... Essa emissora, na verdade, ela foi criada em 56, se eu não me engano. Mas, desde os anos 60, de 67... Que se adotou esse modelo, né? Daquela batidinha... E a hora certa, todo minuto. Não é possível que não se tivesse um rolo de fita com gravação. Não é possível. Que não tivesse nenhum registro. Ao chegar lá, esse funcionário... Ele me falou o seguinte, olha... Quando a emissora foi comprada pelo R. R. Suárez, que é um pastor... Quando ele foi comprada, a ordem foi queimar tudo. Tudo que fosse do passado da Rádio Relógio, botasse numa pilha e queimasse. E foi exatamente o que foi feito. Foi tudo destruído. E as cartas... Porque recebiam muitas cartas. E eu, infelizmente, não guardei a carta. Eu me lembro até que ela veio com a logomarca da Rádio Relógio. Eu, infelizmente, não tenho isso guardado. Seria uma preciosidade. As cartas também foram todas queimadas. Ou seja, todo aquele... Aquela... Aquele material, né? Aquela coleção histórica... Foi tudo destruído. Então, eu não sei se hoje... Alguém, em algum lugar, tem um áudio maior do que dois, três minutos da Rádio Relógio. Por enquanto, essas coisas que eu vejo na internet são sempre trechos curtos. Muito curtos, né? Inclusive, do filme da Hora da Estrela, que começa o filme com o trecho da Rádio Relógio, acho que por dois minutos, mais ou menos. Fora isso, são pequeníssimos trechos. Isso me causou muita surpresa, porque, geralmente, principalmente quem gosta de rádio, de xistas e tal, tem o costume de gravar, de fazer gravações. Eu nunca imaginei... Eu poderia ter gravado, né? Porque a Rádio Relógio, ela foi vendida. Essa característica dela se manteve até os anos 90. Então, eu poderia ter gravado. Mas eu não imaginava que ela iria acabar. Que ela seria descaracterizada, realmente. Eu não sei se hoje, nos dias atuais, em 2020... Hoje, vamos botar aqui a data, né? Hoje é dia 28 de junho de 2020. São 18 horas e 4 minutos. Eu não sei se nesse momento, nesse período, nesse momento que a gente vive, se haveria lugar para uma Rádio Relógio, nos mortos como era no passado. Eu não sei precisar, né? Mas eu sei que a Rádio Relógio, ela fez parte do imaginário, da história de muita gente. E me deixa muito triste que não tenha mais... Eu não sei se, por exemplo, o Museu da Imagem do Sol tem registro da Rádio Relógio. Se o Arquivo Nacional tem, eu desconheço. Se algum colecionador tem, eu realmente desconheço, né? Então, a única referência que eu tenho é esse documentário que eu acabei de passar para vocês. E estou deixando aqui exatamente esse meu registro, né? Das tantas horas que eu passava ouvindo o Rádio Relógio, como marcou isso. Eu fico muito triste de ver como que a história pode ser apagada, né? Como ela pode ser apagada. Em vez de você pegar... O próprio R. R. Soares, se tivesse o mínimo de sensibilidade, poderia pegar esse material e fazer uma doação para o Arquivo Nacional, para o Museu da Imagem do Som, né? Mas não, mandou queimar. E foi tudo queimado, né? Então, aquelas pessoas que têm, que guardam na lembrança, né? Porque a gente fala de Rádio Relógio hoje, ninguém nem sabe do que a gente está falando, né? As pessoas que tiveram a grata satisfação de ouvir a Rádio Relógio, como eu ouvi, passava horas. Eu me lembro, ficava assim... Eu não tinha um quarto para mim, né? A casa que a gente vivia era uma casa pequena. Então, era quarto, sala e cozinha. Então, os meus pais ficavam vendo televisão na sala, eu ficava no quarto, botava o rádio na janela e ficava ouvindo a Rádio Relógio, com o caderno do lado e tentando anotar, né? Eu me lembro, inclusive, quando eu era garoto, quando eu ganhei meu primeiro gravador, eu cheguei a tentar imitar a Rádio Relógio, era a radicultura. Eu me lembro, perfeitamente, disso. Eu botava assim, o gravador e o rádio do lado, né? Eu lia, eu pegava de um livro de escola ou de uma enciclopédia, eu pegava uma informação, lia no gravador, dava pause, gravava de novo, agora o horário é musical, agora a música. Aí botava a música e depois pausava e lia outra informação, né? Porque eu tinha vontade de, de repente, reproduzir ou trabalhar, ou não sei, né? Aquilo era muito fascinante para mim, né? E esse carinho que o pessoal da Rádio Relógio tinha, né? Inclusive, uma coisa interessante que o... A Herbert Richards, que era um estúdio de dublagem que ficava no Rio de Janeiro, ali na Tijuca, ali na usina, no bairro usina, o prefixo deles, a apresentação deles, né? A vinheta de apresentação, todos os filmes dublados, tinha aquele assim, versão brasileira, Herbert Richards. O cara que fazia aquilo ali, que eu não lembro o nome dele, ele era um locutor da Rádio Relógio. Essa locução que vocês acabaram de ouvir, né? É dele, né? Deixa eu até botar aqui novamente. Essa locução aqui é dele, que está no documentário. Essa locução é do cara que fazia a Herbert Richards. Depois, ele teve um problema. Eu acho que ele mora na região dos lagos, né? Pelo que eu vi, ele mora na região dos lagos. Ele teve um problema nas cordas vocais. Olha que coisa irônica, né? Um sujeito que trabalhava com a voz, né? E aí teve de se afastar. Então, gente, eu queria deixar esse registro histórico, né? Eu não sei se em algum momento, algum historiador, algum pesquisador, se alguém vai lembrar de fazer, de repente, um outro documentário, um livro, não sei, um outro estudo sobre Rádio Relógio. Se alguém vai lembrar que houve, né? Então, eu queria deixar esse registro para a história. Um registro sobre a história da rádio, a minha relação pessoal com a Rádio Relógio. Eu hoje tenho 51 anos, não esqueço. Eu não esqueço da Rádio Relógio. Até hoje, eu me lembro com muita saudade, fico muito triste de não poder resgatar uma transmissão de mais de cinco minutos da Rádio Relógio, porque foi tudo apagado. Valeu, gente. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês por enquanto. Obrigado. Rádio Relógio Federal, Rio de Janeiro, Brasil. Rádio Relógio Federal, Rio de Janeiro, Brasil. Obrigado.